Que lindinho o cavalo Lindo né Que lugar legal Que lindo Que lindinho o cavalo Que linda E agora? Pra que lado? Agora você vai E daí Isso, isso, isso Esquerda então né? Esquerda e depois direita Aí segue o seat Canavial pessoal Isso aqui de onde vai sair o álcool O etanol quer dizer né Dos carros O álcool E o açúcar Que é o respeito Você falou que vai ficar Trevo à frente Vamos ver pra onde nós vamos aqui agora Nós estamos mais perdidos Direita Direita, direita Tarumã Direita Direita E vamos pegar essa rodovia A rodovia Miguel Beijo branco Nossa que sol Estrada maravilhosa Pai céu Estrada boa Pedágio pra começar a viagem bem né Olha o sol lá Coisa linda Ponte sobre o rio Paranapanema Divisa de estado Paraná E São Paulo Que lindo pessoal Rio Paranapanema Estamos entrando no estado do Paraná Já escurecendo Já escurecendo As partes Bem-vindo ao Paraná Polícia rodoviária 500 metros Opa Vamos parar aqui De filmar Ponte sobre o rio Paraná